Carinha Paulo César, Paulo César cortando, Paulo César atirando, olha lá, olha lá, lindo, 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 lindo gol de Paulo César, de pé direito, sensacional. Paulo César abriu, virou, terminada peleja. Vitória do Esporte Clube Internacional, por dois tentos a um, sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tarciso, o Tarciso não deu, né? É lamentável, sinceramente, eu já estou no negócio, sabe, eu não queria falar não, mas eu vou dizer, já não aguento mais perder para o Internacional, não aguento mesmo.